Estimaio, duas rocas, bolsas, ronquias, 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 ronquias. Yeah ronquias, 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 ronquias. Не будет плема, в общем и целом, на твою все равно, фананая наша кровать, помню что сзади тебя скрытный маньяк, твои мысли вслух, аллегория, лучше просто смотреть и молчает. tonalha talia, cortaia placa, желaninha взять e slama em dina e bolsa E sombra a nossa vida para a sota cora sombra chateca para marxota tu dejecha nas horas muito chato a sua vida não é a sota mas não é a sota não é a sota não é a sota não é a sota paradinha na nossa vida não é a sota 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 Não é no chave, não é no chave, não é no chave Trimando duas ruas, bolsas, rongas, zúas Ximairo, ferroki, bolsa, fronki, suki Ximairo, ferroki, bolsa, fronki, suki Ximairo, ferroki, bolsa, fronki, suki Ximairo, ferroki, bolsa, fronki